Mais um hit pra vocês E aí Joté, série aparecida E aí meu maninho Gustavo Lacerda É tudo no seu nome Chave do seu coração Segredo, sei lá A joia mais rara da linda canção Difícil de encontrar Escrevi no tempo Tatuei seu corpo Tudo que vivemos Tão louco pra viver de novo Deixa eu falar Que eu andei distante Pra te encontrar Que na noite fazia onde você está Queria só te ligar Pelos momentos Trago você aqui Depois de muitos anos dentro de mim Nossa história não chegou ao fim Fecha essa porta por favor Quero ficar só Não vou tentar me esconder Fingindo ser melhor Que a tempestade vai passar E o novo amanhecer Que trouxe a luz, o vento, o sol Mas esqueceu você Eu me flagrei perambulando Na beira da estrada Andando louco, sem destino Sem rumo, sem casa Sozinho no quarto de hotel Perguntas vem na mente O que que aconteceu O que que foi com a gente Deixa eu falar Deixa eu falar Que eu andei distante Pra te encontrar Que na noite fazia onde você está Queria só te ligar Pelos momentos Trago você aqui Depois de muitos anos dentro de mim Nossa história não chegou ao fim Chave do seu coração Segredo, sei lá A joia mais rara da linda canção Difícil de encontrar Escrevi no tempo Tatuei seu corpo Tudo que vivemos Tão louco pra viver de novo Deixa eu falar Que eu andei distante Pra te encontrar Que na noite fazia onde você está Queria só te ligar Belos momentos Trago você aqui Depois de muitos anos dentro de mim Nossa história não chegou ao fim